Oi pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Para quem não me conhece, meu nome é Rosemieco e hoje estou aqui para uma super dica de onde você comer aqui na Praia Grande. E hoje estou com o Fernando e a Zezé. Viemos em Moriwai, aqui na rua Mococa, gente, do lado da Millie Cake, sabe? Aquela que já tem dica aqui no canal. Se você não sabe, vai lá correr no meu vídeo que é uma super dica. A gente pediu um prato aqui, um treibão, que é uma degustação de pães de queijos rechados. Olha isso, gente. E agora vamos degustar para ver se o trem é bom mesmo, né gente? Olha lá a galera, o Fernando já está lá pegando doce de leite, queijo com goiabada, esse aqui queijo com geléia de figo, queijo com tomate, acho que frango e costela. Bom, vamos provar. Vamos provar, amor? Vamos, Zezé? Provar? Vamos, é bom? Bora lá. Gente, olha, esse aqui de queijo dentro, vou comer esse. O Fernando vai comer de qual, amor? Frango? De queijo com frango. De frango. E a Zezé vai comer qual? Quer de queijo, Zezé? Qual que você quer? De costela? Vamos ver se é bom, vamos ver se vocês vão gostar. A cara do Fernando, gostou, amor? A hora da verdade, gente. Zezé é sincera, gente. Ela fala. E aí, amor? Bom? Bom. O trem é bom? É. E a Zezé? Bom, Zezé? Bom. Bom? Gente, olha esse com queijo com goiabada. Vou provar com vocês. Doce de leite, vamos ver a reação dele. Hum. E aí? Bom. Bom? E a Zezé comeu o de figo. Bom, Zezé? Muito bom. E agora a gente vai continuar comendo aqui, gente. E depois vocês vão ver outras coisas que a gente pediu. Então, fica aí. Já deixa o seu like, se inscreva no canal, caso você não for inscrito. Agora chegou uma coisa que eu nunca tinha comido na vida. Quer dizer, eu não comi ainda, né? Mas eu vou mostrar pra vocês. Que é pastel de angu. Você conhece pastel de angu? Angu é polenta molinha. Então, vocês vão conhecer aqui comigo. Ó, gente. Pedimos de frango e de carne. Mas tinha costela e tinha um outro de queijo também com tomate. Orégano. Tomate e orégano. É, vamos experimentar a polenta agora. O angu. Pastel de angu, gente. A Zezé vai ser a cobaia. Vai, Zezé. Vai partir. Hum? Não, não. Tem três de cada sabor. É frito, né? É frito. O ovo é assado. Acho que é frito. Muito bom. Bom? Hum, que bom que gostou. Já vou provar que eu terminar a minha goiabada. Ó, gente. Minha goiabada tá aqui. Gente, agora olha esse bão demais da conta aqui. Olha isso. Queijo brie. Detito com tomate confite. Hum, pãozinho. Tô de bom, hein? Gente, isso aqui é uma delícia. Uma delícia de frango muito bom. Nunca tinha comido frango. Bem, bem conhecer e bem provar aqui. Vê se dá pra vocês verem isso aqui, gente. Olha. Gente, e a melhor hora, a da sobremesa. Olha o que o Fernando pediu. Tá cheio de brigadeirinho. Gente, delícia, hein? Meu, tava tão bom que eu comi e esqueci de gravar pra vocês. Mas, bom, você quer dizer que eu tô comendo. Porque é um fubá cremoso, gente. Olha que delícia. Olha isso, gente. O Zé também pediu a mesma coisa. Zé, tá gostoso? Bom? Tá gostoso, mas... É, ó, gente. Um doiabadinho. Se o Fernando demorar ali pra comer o dele, eu vou comer tudo. Porque só fica no celular, gente. Olha lá. Coloca aqui nos comentários. Fernando, larga esse celular. E aí, amor, e aí? Fala pro povo, é bom? Muito bom? É bom. Então não é muito bom, só bom. Gente, comi muito. E você, mozão? Demais. Ó, comida boa, ótimo atendimento, né, amor? É. Surpreendi que vocês virem aqui. Fica na Rua Mococa? Vou ver até o número pra vocês. No 231, gente, tem o estacionar na rua. É perto da feira de sábado. Então, corre aqui pra você conhecer quando você vier na Praia Grande. Né, amor? Com certeza. E beijos, se inscreva no canal da Japa. E fique aí pra mais dicas de onde comer, onde se hospedar, e o que fazer na Praia Grande, em São Paulo, onde a Japa e o Fernando estiver, né, amor? Com certeza. Beijos e bye! Bye!